A Receita Federal liberou hoje as consultas ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. Estão incluídos neste lote 2 milhões e 200 mil contribuintes. O pagamento será feito no dia 16 de novembro. No total, essas pessoas vão receber cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais em restituições. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br Vamos repetir, www.receita.fazenda.gov.br